Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando Você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano Mas ainda P.E.K. é tchau Pra inveja é tchau 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 P.E.K. é tchau Pra inveja é tchau 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 P.E.K. é tchau Vai chula do ramé mesmo P.E.K. é tchau P.E.K. é tchau De fato, 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 de fato Vem com o dinheiro falando da minha vida Criticando as minhas mãos Você não tá me ajudando Só se complica, tá de fulano, ciclão, mas ainda Perrego é tchau, na inveja é tchau e já Perrego é tchau, na inveja é tchau e já Perrego é tchau, na inveja é tchau e já Perrego é tchau, na inveja é tchau e já Mais uma do Ramé, meninas Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh